e voltei meus amores agora nós vamos realizar a correção de português unidade 8 lápis e borracha na mão como a pro sempre diz vamos ver o que vocês realizaram de tarefa vamos ver se vocês acertaram tudo vamos lá queridos então o que era para vocês fazerem na página 81 era para vocês lerem a tirinha e responder as perguntas as perguntas de acordo com o que estudamos então vamos ver a número 1 o vocábulo paciente né vamos ler a tirinha novamente para a gente entender o menino o doutor né ali de branco a gente entende parece que é um médico diz assim o senhor é o paciente costumo ser mas foram duas horas esperando no calor e sem gibi a minha paciência se foi faz tempo então o vocábulo paciente foi usado nessa tirinha com dois significados procure no dicionário escreva o sentido dessas duas palavras então pelo homem de branco era a pessoa que necessita de cuidados médicos né você é o paciente que eu vou atender e na segunda que que o armandinho entendeu pessoa que tem paciência que não se irrita por ter de esperar então ele entendeu assim você tem paciência armandinho e não foi isso que o doutor queria dizer então veja se o seu significado ficou bem parecido às vezes a palavra como eu sempre digo não vai estar igualzinha a frase mas você entendeu o significado e aplicou da maneira correta é isso que a gente precisa entender ok número 2 a palavra paciente é um parônimo ou homônimo explique então trata-se de uma palavra homônima ou seja que tem a escrita e a pronúncia igualzinha mas com significado diferente número 3 os personagens são importantes no desenvolvimento de uma narrativa quantos personagens tem nessa historinha então existem três professora coloquei só o médico e armandinho você viu que depois tem mais uma calça lá aparecendo então provavelmente né era um médico ou dentista porque estava de branco e tinha armandinho com quem com o seu pai a gente pensa que é um pai porque está de calças ok número 4 porque que o armandinho respondeu que ele costuma ter paciência no sentido né de ser paciente porque ele respondeu dessa forma porque ele estava esperando que o doutor a ó duas horas né tava muito calor ele estava sem gibi e o que acabou deixando ele o que sem paciência então como nós vimos o sentido da palavra foi entendido de outra forma número 5 no último quadrinho armandinho diz a minha paciência se foi ó faz tempo que interjeição poderia ser utilizada para essa frase poderia ser utilizado a puxa ou nossa porque é o que uma interjeição uma expressão de que a paciência dele que se esgotou e agora atividade extra que vocês imprimiram aí complete as frases com o homônimo de cada palavra destacada então Felipe 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 serra a mesa da sala Felipe né tinha que ter uma até uma vírgula ali serra a mesa da sala Pedro subiu a serra de Petrópolis então ali serra é o contrário da serra da mesa ok Comprei cem laranjas, cem com C de quantidade, Joaquim está cem mercadorias, cem de não ter mercadorias. Roberto chupa mangas, não é a manga da blusa, né? E costurei as mangas das blusas de cetim. D, eu canto no coral da escola, a mesa está no canto da sala. Então, os homônimos, meus amores, palavras escritas idênticas, mas que dentro do contexto possuem significados diferentes, ok? Algumas vezes elas têm a pronúncia igual e muda apenas uma letra ali como cem de quantidade e cem de mercadorias, mas na pronúncia é igual, por isso são homônimos, ok? Número 2, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Cumprimento, está do quê? De ato de cumprimentar, número 1 lá embaixo. Comprimento, de medida, então a primeira extensão de um objeto de uma ponta a outra. Número 3, cavaleiro, é homem que anda a cavalo. Cavalheiro significa homem de nobreza, né? Sela com S, acento usado o quê? Para montar cavalo, montaria. E sela com C, que é a número 6, de cadeia. Então, a sequência fica assim, 2, 6, 3, 4, 5 e número 1. Confere se todos os significados bateram aí. Beleza, meus amores? Essa foi a correção de português. Espero que vocês tenham acertado tudo, compreendido um pouquinho na aula de hoje. Se divertido, brinquem também, estudem, façam tudo, sempre com alegria e amor no coração. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri